Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quarta-feira falando diretamente aqui do Parador Ondas do Sul, como vocês podem ver confirmando as previsões passadas pelo site Ondas do Sul, pela família Ondas do Sul condições ruins para surf durante toda a semana com vento nordeste prejudicando a formação das ondas, as ondas quebram com média de meio metro formação ruim, irregular, vento nordeste já sopra com 20 km por hora neste momento, mas bom para o kitesurf, sem rajadas o que proporciona um bom velejo hoje, boas condições para kitesurf ruins condições para o surf, a temperatura da água em 18 graus corrente fraca de norte, intervalo de ondulação em 8 segundos oferecimento aí do vídeo boletim com patrocínio, conta com patrocínio do Açaí da Bahia, o Açaí aqui do Parador, o Ondas do Sul maiores informações, acompanha ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar ondasdosul.com.br, família Ondas do Sul, há 16 anos o seu surf começa aqui